Bom dia, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícias, é Notícias Fortes e Reportais. Hoje é quarta-feira, hoje é 25 de abril de 2018. Me encontro aqui em Tiro Sul, Estado da Bahia, na Comercial Santino. O telefone 35381522, aqui é Materiais de Construção, Rua Almiro Pire. Aqui da cidade de Tiro Sul, Estado da Bahia, fala o repórter cinematográfico Oswaldo Soares de Souza, para o site VN Notícias. Ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal Tudo Ok. Então, temos um vídeo aqui em 1Pres de Educação, Rua Almiro Pire. Direito monks e hoagam a Burra do E., para o site VN Notícias. Então, porque nós falamos de novo umabalagem de tudo bem, Pode ser um vínjo? Tiroか só. Talvez levale avesse.